A Century sempre está à frente do seu tempo. Fundada em 1980 sob o nome de M.A.T.V., oferecia serviços de instalação e manutenção de antenas convencionais. Apenas cinco anos mais tarde, a empresa já se destacava pelo pioneirismo na mais nova tecnologia da época, as antenas parabólicas. Assim, em 1992, a M.A.T.V. se transforma na hoje conhecida Century do Brasil. Desse ponto em diante, a empresa passa a produzir seus próprios equipamentos. É um marco na história do grupo. Com o Departamento de Engenharia especializado e recursos de última geração, nossos produtos se destacam no mercado nacional. A Century conquista o Brasil. Atualmente, são três fábricas em diferentes estados do país. São Paulo, Amazonas e Paraná. Sempre atuante no mercado de antenas e receptores, a empresa possui amplo portfólio de produtos e serviços da mais alta qualidade. A Century está preparada para a nova fase da tecnologia mundial, que será 100% digital. A nova parabólica vai trazer mais qualidade, estabilidade e desempenho para as transmissões. O 5G vai invadir o país e a Century vai continuar junto com vocês. Sempre inovadora e em movimento constante, tem o compromisso de garantir o acesso ao melhor do conteúdo audiovisual e em alta definição em qualquer lugar do Brasil. De norte a sul, dos grandes centros ao interior. União, integração e evolução tecnológica. Essa é a nossa essência. Century. O Brasil se liga aqui.